Eu não me canso de ver Quando começa a chover No meu pedaço de chão É só trovejar primeiro Vejo logo meus carneiros Já correr pro barracão Tem às vezes alguns dias Que ela vem de ventania Que até deito o colônião Após o humor maço ardente Que vem dessa tarde quente Derramar em profusão Aí gente, pra vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Eu tô aqui no Corgo São Manel Tá ali o Seu João Batista de Souza, né? Ali, o Seu João Batista ali E o Seu João, eu encontrei ele lá em Piedade, Caratinga E nós conversando lá e chegou pra mim e falou assim Ronaldo, vejo seus vídeos lá, né Seu João? Vejo aqui direto, o Seu João aqui, a equipe de Patrocínio Aí ó, assiste Olha a biquinha aqui no Argo Morila, ele ouviu? É, assiste os vídeos do Mineiro Capixaba Aí eu perguntei ele assim Ô Seu João, o Seu mora onde? Ele falou, no Corgo São Manel Aí nós conversando, o Seu João falou assim Ó lá eu colho arroz, eu colho feijão, eu colho café Eu falei, arroz? Tem muita raiva de tempo que eu não vejo Plantação de arroz, né? Nós vamos ali mostrar agora e tem a máquina ainda A máquina de pilar o arroz Nós vamos estar batendo um papo com ele ali e mostrando Valeu gente? Acompanha nós nesse vídeo aí, hein? Ô Seu João, o Seu tá bom, né? Eu tô bom E cada vez mais forte, né? Mais forte Até, até, até no mesmo momento eu nunca precisava ir de um médico não Precisou não? Não É mesmo? É 59 Ah, mas também Seu João, pelo que o Seu tá me falando aqui, ó Nós conversando ali, nós tava lá na cozinha do Seu, tomamos um cafezinho lá O Seu falando assim Ô Ronaldo, é... Tem gente que às vezes tem tantos a fazer na vida Que não sobra tempo nem pra almoçar, né? Não Passa num bato, coma uma coxinha, coma um negócio A gente sabe que não é uma alimentação assim Adequada Não é? Não Igual o Seu aqui O Seu planta feijão O Seu tem plantação de mandioca É Vocês mexem com verdura O arroz é o Seu que pila Não compra arroz na venda, né? Não É uma... Eu até compro, mas tem um arroz mesmo Uhum Mas é uma alimentação assim saudável, né? É saudável Não é? É, no caso é o arroz Você tem naquilo de... Você mesmo pra criar aquilo pra você ali É O porco Cria um porquinho, galinha Eu ouvi muita galinha aí no terreiro do senhor Vai ver assim Tem uma carne na lata, né? Tem, tem O Seu come com gordura? Com gordura Se eu comer o óleo, faz queimação em mim Queimação? Faz É mesmo? Come Se eu comer o óleo, acabou Uhum Não, se eu comer... Se eu comer três dias o óleo No outro dia eu já tenho que deitar gordura em cima Senão a queimação... E dá fraqueza também? Dá fraqueza Essa é gordura de porco Então, aqui no sítio assim Nós vamos andando, vamos conversando aqui Uma entrada muito boa aqui, gente Aqui, seu João, parece que passa uma água boa aqui Quando... Aqui passa Aqui desce uma água da pedreira aqui, ó É Aí sai aqui embaixo aqui Já pega aqui pro lado do menino meu aqui, ó E sai lá embaixo no corgo E já sai lá embaixo pro lado do patrocínio Navaja ali, sai É, navaja ali Deve fazer um barulhão, né? Faz Caca chueira embaixo ali, ó Do... Foi do meu tio, do Zé Rafaé Do Zé Rafaé E aí pra usar uma água lá Aham E aí é... E aí vai descendo a água e sai lá O corgo aqui do São Marão é muito bom de água também, né? É bom demais Tem bastante água Aham Outra coisa que eu estive reparando aqui, ó Nós conversando lá com o senhor, que eu sou lá do Espírito Santo Igual aqui, ó Vou mostrar pra vocês, gente Aqui tem muita pedra, né, seu João? Assim, ó Né? Aham Essa é a arte aqui Esse é o arte do Roque Alto Alto do Roque? É que ele fala, eu, é Ali, por cima ali tem morador, então? Tem ainda, tem morador ali A fazenda do Roque ali Aqui é que faleceu Aham É Então E lá, a outra pedra, já é o Joar Joarci Ah, já é o seu Joarci, né? Aqui você vê ela, lá Aham Tem até a lavoura lá, ó Tem a lavoura lá naquele lado, ó Tem a casinha lá Nossa Olha lá, gente Vou mostrar pra vocês a pedra Eles estão vendo Aham Ali é o Joarci Dali é do Joar E aqui é do Roque Aham Aqui era bom Você fazia só um Queijo bondinho, né? É, é mesmo, né? De uma pedreira na outra, né? De uma ponta Dá pra fazer uma tirolesa, né? Dá, dá Assim Não, porque eu sei Não é tão longe Uma da outra aí também, ó Aham Tem uma altura aí, ó É uma altura medonha De grande, né? É O senhor já subiu ali Naquele, no Roque ali? Já A gente sobe lá, lá Naquela pedreira lá Ah, naquela pedreira E quando sobe ali, então Dá pra ver Eu sobo ali Dali você vê o São João Vê o Patrocínio Aí você já tá lá no Asuardo, ó Por cima ali É Então, aqui é ditado assim Igual eles falam assim Dá pra ver meio mundo, né? Dá pra ver meio mundo Agora, uma coisa Que eu notei aqui, ó O São João No sítio do senhor aqui, ó Igual eu perguntei Se isso aqui É um pé de jabuticabo Isso deve dar jabuticabo demais, ué? É, daqui é jabuticabo Daqui é o É o Fruta do conde? É o conde Depois, se você até quiser levar um Você tem aí, ó Tem madurinha, né? Só tem jamba ali também, né? Tem, tem jamba ali O pé de jaca também, aqui O pé de jaca é Jaca, manga Tem de tudo aqui no sítio do senhor Tem a jaca mole, jaca dura É mesmo? Tem dois pés Nossa, é um lugarzinho muito bom O sítio do senhor, né? Esse abacate aqui, ó Depois, se você quiser levar um Para você comer Você não põe nem açúcar É mesmo? Esse abacate aqui, ó E é uns abacate grandão, né? É grandão E tá lastrado de abacate, ó Aqui, aqui já temos aqui, ó Mostrar para o povo aqui, ó Aqui, ó Mas aí, pra cima aqui, ó Como é que tá esse abacate aí? Rapaz, mas tem abacate mesmo aqui, gente, ó Ó como é que tá Para todo lado de abacate, ó Agora, um abacate assim Igual uma batida de abacate assim Com leite O negócio é gostoso demais, não é? Não, não Pô, suco, não é suco, não É só abacate mesmo, né? Você faz ele, você pôr leite nele Meu Deus Aqui você quase não precisa nem almoçar, não Igual nós estamos falando de alimento Que dá sustância Dá uma sustância boa demais na pessoa, né? Não, é de manhã Você pega de manhã ali Que no caso é um horário meio frio Mas você pega vontade aqui Você pica até na hora do almoço Você não sente vontade de comer, não? É a mesma coisa que comer um abrô De fubá bem sustentado, assim Sustenta a pessoa, né? Aqui também tem muita banana, né, senhor João? É, essa aqui é a banana É a, aliás, a oura Ah, a banana orão Essa daí Orão, aham Tem a orinha e tem a orão, né? É gostosa, né? Essas bananas, né? Aqui tem a prata também Aham Aqui tem o pé de fico Olha lá, tem um cacho bonito lá, lá, ó Tem o pé de fico Tem o pé de fico Tem a cerola ali, ó Pé de cerola Uhum Tem o pé de gulbo aqui, ó Nossa, moça Aqui o senhor tem de tudo, então, né? É um sítio, assim, que o senhor produz de tudo aqui, né? Tem, tem É, no caso, é Vai ali, você pega um Quatro mandioca ali Cozinha, que tem Não precisa nem comprar É mesmo Comprar pó, não É demais Igual nós falando da carne de boi ali Pega uma costela e cozinha com a mandioca Aí pronto, acabou Aí que fica bom o negócio, não fica? Não, é que nem É, tipo assim, eu tô matando aqui, né? Aham Eu mato minha, mato aqui dos outros Uhum E trago, é Você pode um boneelão de manioca com carne de boi Porque tem a maior coisa do mundo, né? Igual lá na casinha do pé da serra Igual, é Eu tenho um final de semana lá Igual eu falei com o senhor, senhor João Nós tinha 32 pessoas lá Comendo Fizemos a suan 32 A suan com arroz Que é outro prato bom de mineiro gosta Não gosta? Foi daquele arroz limpado na máquina Nossa, senhor Foi daquele arroz, hein? Aquele arroz que eu limpei ali Que é o veneiro O veneiro O veneiro que eu tava te mostrando Aham Que tem o bico roxo Tem o narico ali Nossa, Deus É Que é assim, você não vê nem Nem cachorro como não, né? Outra coisa bonita aqui, ó Que é Desse tipo aqui, ó É aquele que estou Esse aqui é o beijo, não é? É, daí é o beijo E é aquele beijo É o antigo, né? É E daí eu tava de picolé, ó Esse aqui É Tá começando a dar a flor agora, tá vendo? Ah, rapaz Chama picolé É, tá até de picolé Aham Tá vendo aí? Uhum Tô vendo aqui umas Um capim aqui, seu É Seu tem gato também? Tem Tem, né? É, tô com 15 cabias, sim É mesmo? Tem, é, tem um casal do Do mini boi Tem ali? Tem, tem um mini boi ali Casal Hum Depois eu te mostro ali Uhum Mas o mini boi sim É da leite também? A vaca sim? Dá É? É Só que ela não tá criada não Ela vai Ela tá pra criar Mas não criou ainda não Seu tem vaca de leite aqui? Tem Aí seu faz Só faz queijo Ou vende o leite assim? Ah não, mas o leite vem pra despesa mesmo Ah, pra despesa de vocês Eu passo pro menino meu ali Pra alguém que tá precisando Uhum Aí eles passam aqui Querendo leite Eu tenho ele guardado ali Uhum Uhum Então é num Uhum Agora gente Nós vamos chegando aqui Aonde tem o A tapagem aqui Tem um paiolzinho O café daqui a pouco Eu vou pilar ele Você vai pilar o café? É Daqui a pouco Eu passei na picadeira Mas só que a picadeira Não quebra ele não Ah É próprio então É Eu já deixo a correia bamba Aí vai Aí vai Vai quebrando ele Mas a farinha Não corta ela não 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 espedaça ele não Não espedaça Só arranca a caça mesmo Outra coisa assim Tô vendo esse café aqui Em coco Aqui fala É em coco mesmo, não é? É em coco É O senhor é da época assim Que chegou a A A A pilar o café assim No pilão? Foi É mesmo Tem o pilão aqui Tem aí? É É O pilão está aqui Está aqui Ah, está aqui ainda É Ah, está aí Ah Ah A boca dele aí Então o senhor chegou a usar muito o pilão? É Aqui gente O pilão aqui Está guardado aqui Deixa aqui Porque na hora que não Não tiver onde passar Alguma coisinha Se eu pegar a mão dele Só para nós mostrar para o povo Aí Você já deu muita bordoada então Com essa mão de pilão E era de dois De dois? É, um de um lado e o outro Uhum Tem gente só até de três E outra coisa Não era só o café, né? Até o arroz, né? Arroz também E era só caro no pilão E quase Ele só para comer no domingo Porque Era difícil para ficar Socando ele Então A gente deixava isso não Vamos comer só no arroz Durante a semana Você comia canchiquinha? Comia canchiquinha Mas Eu não deixava comer arroz não Meu pai mesmo Se não tivesse arroz para ele Nosso Deus É mesmo? Ele falou assim Não, tem que ter o arroz Aqui chegou assim Na época assim Não sei se o senhor tem hoje Ainda Ter o moinho de fubá aqui? Não De pedra Até o moinho Tem o moinho Mas era fora aqui No meu tio aqui embaixo Aí vocês levavam lá Fazer o fubá, né? É que lá E também No primeiro Aqui também O vanilho Lá onde está Aquela casa antiga Ali naquela casa O ano antiga Ali também tinha o moinho Eu levava lá Mas assim o moinho Eu nunca tive não Porque já tinha o moinho Perto aqui Aí nós levavam lá Mas tem vontade É pôr um elétrico aqui É bom, né? Aham Porque às vezes A pessoa hoje Nós falando de muita água ali Assim Mas talvez não tenha Uma queda boa Pode fazer com o motor Né? Pode, pode Porque isso adapta Para a velocidade De diminuir Né? Diminuir Porque toda Na energia imensa Você tem que ter As folias Tudo de acordo Uma maior Uma menor Para que tem Porque vocês falam Se girar demais Queima Queima o fubá Fica ruim, né? Fubá é um fubão É igual aqui Só tem as máquinas Nogueiras Tudo aqui Se precisar fazer o fubá Faz Mas não fica o fubá Igual do ruim, né? Não Porque a picadeira Ela até faz fubá Mas ela queima muito o fubá Ela queima A velocidade dela é muita Mas não fica ruim, não Você pisando na hora Você faz Aqui ela mandioca Aqui, ó Passa a mandioca aqui Para fazer farinha É mesmo Você faz farinha aqui também? Faz Tem a mandioca Para a riba ali Polvilho? É Então não tem nada Vocês aqui nesse sítio Só não faz chover, né? Ô, senhor Não dá licença Um pouquinho Agora que eu vou mostrar aqui Gente, ó Olha aqui, ó O que que acontece aqui, ó Aqui tem a maquininha De pilar arroz Aí as galinhas Fica aí, ó É Ó E tá gordo Essa aqui, hein Ó Até tampei um monte de palha aqui Porque ela só fica ciscando ele Ah, ela fica ciscando ele Aí, ó Aqui, ó Aí, gente, ó As galinhas aqui, ó Tem mais galinhas ali Ah, aqui tem muita Aham Aí eu vou ensacar aqui um bocado Essa palha Essa palha dele até O Tomás já pediu Para levar para forrar Pinteiro Para pôr Pintinho de granja Aham Aí eu vou até pegar daqui Já estou com um monte de saco Ensacado ali, ó Aí só ensaca aí E arruma para ele Agora tem mais Aquela Aqueles monte de saco Já vai para limpar lá Uhum Aí eu vou juntar mais aqui, ó Aí assar a máquina Ô, ô Você sabe o que eu já vi fazer isso aí Com palha de arroz? Eu vi lá no Espírito Santo O cara É Bateu uma laje Ele forrou a laje Tudo com isso Palha de arroz Palha de arroz E depois fez um contrapiso Você acredita? Aí eu perguntei Mas para que que está fazendo isso? Aí diz ele Que fica tipo um isolante Isso Pode pisar em cima Pular Que lá embaixo não escuta Não Já pensou? Dá tipo assim Um isolamento assim De som, né? Acústica assim É, uma vez eu juntei aqui Cinquenta sacos Cinquenta sacos Como era Encomendou eu Não sei se era para isso Uhum Talvez até seja, né? Eu juntei cinquenta sacos de paia De arroz Aham Então aqui supila muito arroz, velho Pila Aqui vem arroz de São João Já vi arroz até de Santo Antônio Então a máquina é essa aqui? A máquina é essa aqui Aqui, gente Vou mostrar a maquininha para vocês aqui, ó É a máquina que o seu Ela é pequena, mas é ali para muito Aham Isso aqui é Ela é uma máquina assim pequena Mas é uma máquina da Avenço, né? Da Avenço Aqui para a região aqui Dá Aí se eu ligo o motor ali Coloca o arroz aqui Ali está ligado para a máquina Ali Depois eu quero ligar a picadeira Eu viro Ela para lá Ah, quando você quiser mudar Você usa o motor para duas coisas aqui, então? Duas coisas Para a máquina de arroz e para a picadeira É Aí 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 eu andava tendo a pedra Eu encomendei para ligar para São Paulo Aí eles São Paulo não foi em um lugar aí Que eles mandaram para mim a pedra Aí eu fui Ah, tem uma pedra dentro dessa máquina? Tem uma pedra Tem uma pedra As maiores zonas ainda está de peça Mas essa aqui ainda está achando ainda Acha ainda Já mando o... A gente tirou aqui a firma Aqui a marca dela A marca Aí eles vão e acham para a gente a peça Agora eu vou... Agora é uma coisa assim, hein? Que tenha por aqui A gente só sabe que tem outro lugar aqui Que ainda pila arroz por aqui afora na nossa região? Eu estou sabendo Tem não, né? Não Que eu também nunca vi falar que tem Tem alguém que tem marca aí Mas também já está toda bagunçada Também aquelas máquinas, aquelas Nogueira É grande? Grande Não tem peça para aqui não É... Porque até hoje não está... Ninguém tem nem comprando Aham Aqui no João Inácio Eles compraram uma Acho que foi dessa aqui Pouco tempo agora Não é cento ainda não Uhum É, veio de longe aqui Compou nova ou comprou já usada? Não, deu usada já Uhum Dá para comprar lá para o lado do Muaçu Um camarada comprou aqui Eles foi e vendeu para o João Inácio Ah, vendeu para ele Da Tade da Anilha Que lá eles plantam arroz também Lá plantam Aham Tem uma baixada lá É direto Estava fazendo arroz para limpar aqui Agora sim, seu João Aqui na região do João A gente vê ali, não está dando para mostrar aqui Mas por lá de baixo ali é muita vagem Vocês tem aqui Tem Aí o pessoal aqui ainda tem o costume de plantar arroz ainda? Tem Deixa eu ver aqui os arroz que está ensacado ali É dos que plantam aí O arroz novo deles está todo guardado ainda Eles estão fazendo só o arroz velho do ano passado Ah, isso aí do outro ano então É O senhor também planta ainda arroz? Pranto Esse ano eu não plantei não Aham Esse ano eu não plantei não Mas é... Como eu te mostrei esse arroz aqui Vou plantar ele Está aí Se eu pego um pouquinho desse aqui Só para nós mostrar para o pessoal E o tipo dele Que o senhor conhece aí Vamos mostrar para o... Esse aqui, olha Para o peço Esse é que nem você já mostrei para o seu O pózinho dele Esse aí é o pó que sai Esse é o arroz veneis Arroz veneis Que é misturado Arroz veneis É E esse que está na mão do senhor Então aí É o mesmo desse pózinho aqui É o mesmo desse pózinho É Quando você faz a primeira limpagem Fica meio assim É... Meio roxo Cor de rosa Depois você faz a segunda Limpagem e clareia Aí fica igual aquele Que está lá dentro daquele saco Clarim Aí tem gente que usa isso aqui Para coer direitinho Menina Eu uso isso aqui Que nem o... Que nem ela estava conversando Sobre o... O Todd Que nem o Todd Está vendo? Aham Isso deve ter uma vitamina muito grande O... O... O Darcy Irmão do Tião Traz o arroz para mim Que desse Ele falou Você só tira a primeira casca Ele não gostava que limpava Não Clarinha não Porque você vai tirar a vitamina dele Ah é Como é que pode né Aí você vê Isso aqui está guardado aqui O Todd O Todd O que mais me comendo Para dar para o menino Porque o menino dele está O menino lá da... Dias lá Estava meio deslutido E ele foi ensinar para Dar esse pózinho de arroz Que coer direitinho E dar ele para Lugar de vitamina Então Eu descobri o segredo então Por isso que o senhor está firme e forte Só come coisa boa natural aí né Não é Não Eu tenho que agradecer a Deus mesmo Porque até hoje Eu não uso um comprimido para nada não Uhum Depressão Depressão Diabetes Nada disso Eu deito eu levanto e Uhum Só peço a Deus É força e Não Não é Essas remédios Essas vacinadas Que estão aí Eu não tomo isso Uhum Veio coronavírus Eu não tomei E não dei nada também Não deu nada Graças a Deus né Uhum Então não Eu tenho que agradecer muito a Deus É Porque a gente Sabe né É só Deus né Porque a gente mesmo não é nada É só Deus A gente falando assim De uma alimentação saudável Porque Na roça não é fácil não né É serviço o dia inteiro Porque além de plantar isso tudo Vocês mexem com horta né Mexem Mas aqui você sai aqui Você já pega um abacate ali Você sai comendo É Você vai para lá ali Já pega uma mexerica E está chupando Uhum Sai um Cozinha um pé de Um pé de mandioca A gente vai comer aquele pé de mandioca cozido Uhum Então é Quando você Você não passa Faz uma broia de arroz É uma broia de arroz Faz Uma broia de fubaco melado né É faz Só coisa natural mesmo É É É Pega o leite aqui mesmo É né Usa o queijo Faz uns queijos Se for fazer queijo Faz aqui mesmo É Não tem que negócio de ir no McDonald's De comer lanche De nada disso né Não Não O bom é comer um pão com ovo Um pão com linguiça Feito lá na chapa lá né Não é bom assim É melhor Vai lá quando mata um pouco Faz com a linguiça caseira Pega um ovo das galinhas Igual está aí As galinhas caipiras do senhor aí Isso que é saudável né É Que eu usei mesmo Eu juntei poucas horas Quer ver Eu fiquei com medo de sumir ali Aí eu peguei Quer ver cachorro podia comer Ovo né É E guardei lá Vamos subir ali Se eu tenho um porquinho ali Se eu tenho mais porco Mas é do outro lado né É do outro lado Aham Ah as vacas é aí né Né seu Seu João Aqui gente ó Aqui é o outro lugar Do sítio ó Mas é pequenininha mesmo Isso ali É Esse é o Esse é o touro Esse aqui É o touro Aqui é a vaca Aqui ó Eles são assim Umas pernas mais curtas né É É Mini vaca que fala Mini vaca né E é boa de leite assim Dizem que é Essas primeiras né Vamos ver Ah não criou ainda não Mas dizem que é boa de leite Aham Aí tem as bezerrinhas ali ó Aí as vacas que estão todas para cima ali Ah tem ali Só tem muita pastaria aí né Tem Aqui tem Aqui tem os bezerrinhas aqui Não tem braço né Aí ó As vacas de perto aqui Pra vocês verem ó As mini As mini vacas Esse bezerra é de outras É aqui das outras vacas Aham Olha os bezerrinhas aí ó Bonito hein É Bezerrada bonito Aqui ó Não Ali tô escutando Tem galinha de pintinha ali né Tem E o senhor fez uma tapagem diferente aqui uai É fez ele de lona Se forró tudinho de bambu assim E fez de lona né Que aí o vento não tira né É E quando chover assim também não dá colo né Não dá não Porque se você fazer aquilo ali O vento chega por baixo e não pega É Não suspende ela né Não suspende É porque o bambu tá igualinho ó Junto E aqui tem muito bambu né Tem Tem né Aí você vai ali e pega o bambu Você faz uma estiva de Sua coberta aí Aham E fica uma coberta leve também Fica Levinha né Você vai pôr terminando Uma joteia de baixo Vai pesar Então fica um serviço mais E fica também um preço Caro também né É E aqui fica mais barato É uai Já que o senhor tem um recurso aqui né É Pode pegar chuva ali Pode pegar chuva ali E não tem pouco mais nada Aham A chuva né É Aí gente Elas são compridas Elas são só baixas né É Essas Essas vaquinhas aqui né É Aí O senhor comprou Foi aqui na região mesmo Foi Foi na região de Piedade né Foi comprado Ah na região de Piedade É Aí gente É umas vacas diferentes Aí ó Bicho é forte Você vê que é um Que é um animal de Forte mesmo ó A estatura dele aí É pequenininho Mas é encorpado né É Muito bonito Porque igual a gente vendo aí As galinhas aqui Tem muita coisa de comer aqui Uai né Tem E todo dia o senhor O seu Pila arroz aí né Pila Quatro dias Aí se eu for olhar É assim Desenquanto de tarde Chega um arroz Um arroz É que nem você viu aqui né Aham Tem aqui pra limpar Tem uns limpos já Tá vendo Vamos mostrar agora A gente pra vocês O arroz ó Esse arroz aqui Lá de Piedade Lá de Piedade Aí O arroz que é colhido Gente Aqui na nossa região ó Esse aqui Esse daqui Esse aqui é daqui mesmo Esse aqui tá em casca Que esse aqui Aí ó Muito tempo que eu não vejo Aqui tem Aqui tem Um arroz em casca assim Então tem vários sacos Esse papilar aqui É ontem eu limpei Até De hoje mesmo de manceiro Eu limpei Já saiu o arroz já É mesmo Então todo dia aqui Quase o seu mexe com o arroz Eu tava em manceiro Chegando gente pra pegar o arroz Eu levantei E ia mais umas Cinco horas E eu comecei a limpar Aqui levanta é cedo Ah é Levanta cedo Levanta cedo Porque senão é atraso É Que nem é pra café agora Você tem que levantar mais Se não é atraso alguma coisa É É cuidar da criação É tratar do mundo Aham O café do senhor ali Você já começou a apanhar também Já começou Ali tá Então é que você tava aqui Na ver o negócio Da 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 caneca Aqui ó Olha o que o seu Jão Fez aqui ó Ele fez uma árvore Uma árvore Que é caneca Né seu Jão Aí ó Cortou Um Um gás de goiaba De goiaba né Essa ali é uma torinha né Tira tipo assim Se fala bolacha né É Você vai Põe a separar a fusa E põe as canecas Ficou muito bom aí Vou fazer desse tipo Lá na casinha Do pé dar certo E No caso que eu falei Você vai e põe as amarelas Porque a criação está mudurando Põe umas verdes E uns amarelas né Põe as verdes E as amarelas E isso aí ó Agora coisa boa De carne de mineiro Que eu gosto de ver isso aqui ó Fogão a lenha Aqui sai muita coisa boa Não sai? Sai Aí ó Aí você põe Aí você põe um fogo E uma astora E você pode achar Que tem fregamento aí Pode deixar Pode deixar ligado direto né Pode E outra coisa Igual o seu falando aí ó Que aqui o seu acordo É cinco horas da manhã assim Aí vamos supor Cordou Aí vem ali assim De fogo Fica quentinho o tempo todo né Não é Nessa época de frio Agora você tem pôr fogo isso aí É À noite Tem uma varanda dessa Que é aberta assim Na época de frio Deve friar bem né Não porque aqui Se eu pôr fogo aqui ó É Você pode ficar Contando em casa aqui Uhum Porque né Tem um fogo ali Às vezes vai esquentar Pode ficar aqui batendo papo O tempo todo Pode Mas agora se a gente tiver um Que nem essa de febre Se a gente tiver um fogo Um fogão é Pra esquentar o lugar mesmo É Numa época de frio assim né É ui Então agora é época De você ter um Tem que ter um fogo mesmo É Eu tô vendo ali na parede do senhor Aquilo ali é É o abano É o abano né É o abano Esse aí é pra mexer com Com café Não arroz Ah com arroz Porque a vez Eu bato atrás de um arroz E tá sujo Eu tenho que passar nele Ah se eu passa nele Porque tem arroz sujo Tem hora Porque quando tem Ninguém enfiava Aí a gente tá limpando Aí se eu E ele assim Ele não tem buraco não né Não tem não Ele é fechadinho Ele é Ele é Ele é Ele é fechadinho né Ele é É verdade mesmo Aham Aí não passa nada Aí você pode Você pode pôr um arroz Pra você bunir Arroz é Porque não vaza arroz Não é pra você Cata os marinheiros Aí O peneiro O peneiro você Já vai passando Na outra peneira Que tem a peneira de peneira Porque tem umas pedras Porque tem peneira Pra todo tipo né Tem Agora essa aí pra arroz Tem pra feijão Tem pra café né Tem pra café Tem pra arroz aí 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 é Aí é Aqui não é Eu tava falando Esse negócio do Fusco Você não tá roubando dele Ah se eu tenho o Fusco aqui Aqui gente O Fusco ó Ué Tá bonito o Fusco Aí Não dá muito É Muito ruim não Não é Não é De lataria Assim Tá bom É que ano o senhor falou Ele é 84 84 Tem muito tempo O senhor tem ido Tem É É É Da época do Quer ver Esse cara até foi Do Nofin Do Taques É Não É que o Nofin É Ah eu sei O Nofin Que ele é pedreiro Não É Esse Nofin Ele Quer ver Tem As coisas da Fito Na Piedade Não conheço não Tem até uma Fia Do Nofin Que é Até pai Da 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 Que tava Inventário Comprei O senhor comprou o dele Então Esse Fusco Aqui subiu muito A serra ali Então Ih Nossa Deus Essas Estadas de barra Isso Que o bicho é bom Né É Não Aqui não tem uma água Não É Aqui a violência Tava escorregando Assim ó Ele passava E saía Às vezes tinha um carro Mais novo Ficava pra trás E o senhor rompia É Tinha um casamento Aí Que Esplantava Aí Não Nem você Ele ia e voltava Ele ia e voltava Se o noivo Quisesse casar Ele não ficava sem casar Não Aí ó O senhor já fez muito frete Com ele então Já Já É pro meu cunhado Lá no No Capaz eu conheci Lá no No Pelo Ramos Sabino Sabino Sei Levar com o pai Lá pra Pra plantar café Lá Meu cunhado Levava nele Levava nele Todo dia E ele tá perfeitinho Pode montar nele E acelerar Pode Eu só liguei ele e sai Aí gente Bom demais Tem que ter um carrinho Na roça Tem Se você não tiver Como é que você faz Você anda de moto também Mal Mal Mas Tô aprendendo agora É Mas assim Falar que eu sei Memo Eu gosto mais de andar É no carro É Mas eu ando Se precisar de sair com a moto Lá em cima Lá Que a gente tem carteira ainda Mas roda de moto Roda Na roça aí Se o senhor anda bem É isso aí Vão ali fora E mostrar mais coisas Se você quiser lá No Joana também Nós vamos lá na horta lá Vão Nós vamos na horta Mostrar a horta do senhor ali Vamos lá Vão lá gente então Nós estava lá mostrando O gado do Do sítio Agora aqui É uma horta que Aqui o seu mestre Também é o filho do senhor? Nós ajuda ele aqui O senhor ajuda né Aqui ó Aqui o seu João Ajuda Na perto ele tem outra horta Ali onde eu passei né É Ali tem outra horta de couve Lá em cima Vocês plantam tomate Lá em cima é tomate Aí gente E aqui ó Uma aparência muito assim Com o Espírito Santo A gente vê muita pedra aqui ó Que aonde a gente está ali Em piedade A gente vê mais morro assim Sabe senhor João É Pedra a gente não vê muito não Sabe Aqui parece Agora você vê direito É E tem lavoura lá em cima Aquela pedra Lá em cima Lá em cima Tem uma lavoura Tem uma lavoura lá Tem uma lavoura Tem uma casa lá Lá em cima É E sobe por lá Para a casa dele Tem uma estrada lá Que sai ali ó Aham Aí ó Os pés de couve Outra coisa boa aqui ó Para completar o sítio A gente falando que o sítio Tem de tudo Aqui ó Que poço bonito Que tem aqui ó Isso deve ter muita raça de peixe né Tem Tilápia né Aqui ó Você sai com a anzola De repente você sai com De repente enche o bornal né Agora Agora vou falar com o senhor Eu fui criado num lugar assim Que tinha muito peixe No Rio São José Lá em Águia Branca né Onde eu morava Aí nós pegava Aquela lambari grandona assim ó Mas nós comia demais com angu É gostoso hein Um arrozinho, um angu Não é Se você pegar os peixes Mais ou menos lá do corga assim Não sei né É de primeira A gente pega uns peixes assim Que você sentia gosto É Aquele bagre né O bagre amarelo não era Tem Quando chovia assim Aqueles cardumes assim É Porque os peixes Que a gente contava Nos nossos rios antigamente Igual o senhor falou aí E tem mais gosto Do que esses peixes Que a gente compra filhote E joga por Quando você não está tratando deles Não é melhor Porra em coisa Você pega da ração E nesse aí da ração A ideia foi de couve É Porque tem uns peixes Eu não sei se é o tambaqui Ou o tambacu Que eu já comi dele Ele é gorduroso demais Tem gosto de barro né É Tem gosto de barro Tem Tem onde você tem que quase arçar né É Porque já o laudo rico Quando o senhor pega uma traíra O senhor pega um lambari O senhor pega uma cará Daquela né É É um peixe saboroso né Não Aquilo lá é melhor É Não Você pode ver Que quando você pega lá Tem gosto É Agora esses peixes Que muitas vezes é tratado Com muita coisa Ração É Vai pegando o gosto Daquelas coisas né Agora olha aqui O pomar Aqui é A casa aí de quem Aqui é do Jonas Do Jonas né O filho do senhor né É Aqui ó Aqui é a casa do Jonas E o pomar tá cheio gente Aqui nós estamos na época Das frutas ó Das mexerica ó Aí os pomar aí fica Fica lotado de De mexerica Aí na frente Na frente Na frente que nós estamos falando Com esse negócio Pé de jaca Que eles estão Seriam matatum Até muda Pé de jaca Sei lá Tá vendo Aí lá né É Um pé de jaca grandão né É E produz muito aqui Seu João Jaca Produz é Esse anel É deus demais Uhum Aquela ali é da Jaca mole Jaca mole Aqui ó Nós viemos aqui ó O senhor João falou Que tem um amigo dele Querendo umas mudas de jaca ó Aí elas caem aí ó Já tá As mudas prontas né senhor É só arrancar ali ó Agora aqui Da amiga Eu falei com você Do carinho Aqui né É ali tem a piscina Ah aqui já Já é outro sítio É lá da rua Comprou aqui Comprou aqui Bom demais Aí é o nosso vizinho aqui Uhum Aí tem a piscina ali Aí eles vêm pra cá Assim final de semana Eles vêm embora em Grunhão mesmo É Mora em Caratinga Mora em Caratinga Agora ó Eu acho que é o sonho De todo mundo né É A pessoa que mora assim Na cidade Que já Viveu na roça Ou Agora nossos vídeos assim Muita gente de São Paulo assiste Muita gente de cidade assiste Fala assim Ê Ronaldo Um dia eu quero ir nesse lugar Um dia eu quero passear É uma lembrança Que a pessoa tem né É Não é É E assim Um jeito de sair Daquela agitação né É ué Porque você vê Eu fui no São Paulo Há pouco tempo agora Eu fui lá Fiquei três dias Eu não quero nem voltar lá não São Paulo É Gostou não 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 Até pra você andar No meio da rua Bessa de carro te mata É Se não tem jeito de passar Você tem que andar só de carro Dentro do mercado Dentro de carro Sair de carro Porque você não tem jeito de andar No meio da rua não De andar de a pé não né Não tem jeito não Um É um Um conhecido meu Da pra cá Perguntou se você tem vontade De lá de novo Se não for não Aqui é muito mais fossegado né Não Não quero não Aí gente Estão vendo Isso aí é o seu João que está falando Incostumado aqui no sítio Vocês sabem Aqui é bom demais Olha o lugarzinho aqui Bonito Caso da Do filho dele Lugar muito bonito Do Jonas É o filho dele Aí vai Ali Está abanando o arroz ali Que tira assim Umas Uma Uma sujeirinha Né Seu João Tem que sopar Porque Soprando É Aí as galinhas Fazendo a festa Só Aqui No caso Aqui só sai o xoxo Só sai o xoxo Né Aí Limpinho Aí fica limpinho Aí gente Arroz Arroz Bico roxo Diz ele Hoje nós limpei Umas Quanto de lá Umas Noventa quilos Já O senhor já limpou Hoje Já Ainda tem que limpar Ainda Tem que estar limpo Para levar A piada Então Enquanto o senhor descansa O senhor pila arroz Pila arroz De noite Chega É mesmo Hoje Tem saio de arroz Para todo lado É mesmo Pessoal Traz Já Deixa aí Aí Mas tem alguém Plantando arroz Está plantando Porque tem arroz Está chegando arroz Aqui Né Ô senhor Nós estamos chegando No fim do vídeo Quero agradecer ao senhor Muito obrigado Se eu deixar nós Fazer o vídeo Aqui Tá Obrigado Também Você ter vindo Tá bom Foi bom Porque Para o senhor Ver Ainda tem arroz No nosso lado Né As horas que a gente Estava vendo Os novos Quem vem aí Vai plantar isso Não É Os novos Quem vem aí Não vai nem ter Conhecendo arroz Os novos Não vão encarar Essa pega Não Né O menino Estava perguntando O que é arroz Vem aqui Para ver o arroz É Vem aqui Para mostrar o arroz Porque um arroz Desse aqui Ninguém vê mais Não Né Não Não Você viu lá Tem uma Precisa de volume Tem Tem muita coisa Tem o arroz Que tem o bico rosto Tem o arroz Aguinha Agora eu quero vir aqui Nós ficamos Se conhecendo agora Eu quero vir aqui Então assim Numa época Que você estiver Colhendo ele ali Né Assim Tá bom Se você tivesse vindo Esse dia agora Você ia ver Se você falou comigo Mas não deu Para a gente vir Mas brigadão senhor Tá bom Muito bom para o senhor Você também Obrigado Aí gente Eu tive a oportunidade De vir Tá bom Nós chegamos no fim Do vídeo Gente Agradeço Nós bemos café Nós como um troço Qualquer Se Deus quiser Quero agradecer Vocês que assistiram Nós até nesse momento Um grande abraço E aqui está A galinhada Tem tudo aqui Né Tem um galinho Não sei se você já viu Ele é Aquele suruquim Suruquim Aqui gente Um suruco Né Suruquim Esses outros aqui Tudo é também Né Feria né Saiu tudo igual Saiu E assim Procurando direto Ficou a raça mesmo Galinha Tem o galinho Aí você procura direto Isso aí Procura Procura É difícil a gente ver Né Suruco assim Né É difícil Mais uma coisa Que tem no sítio Mãe Mãe Mãe